Música Hello, minhas lindezas que pediram maquiagem dramática e maquiagem colorida e de repente tudo junto ao mesmo tempo, é nosso tutorial de hoje gente e eu separei assim, esse momento pra gente focar bastante no olho então a pele já começou pronta, porque a gente vai fazer uma técnica que é universal você pode usar essa técnica pra fazer qualquer esfumado que tenha uma cor principal e um escuro em volta então a gente vai começar com o jumbo branco, vamos trabalhar o côncavo depois a gente vai dar a intensidade da cor, tudo isso pra você usar como quiser arrasar e precisar de um olho mais dramático, vamos lá? Primer na pálpebra móvel pra segurar a sombra no lugar, matificar bem com o jumbo branco gente, eu vou fazer uma meia lua é um lápis branco bem macio e ele serve pra realçar as sombras coloridas e clarear essa região então fiz a meia lua batidinhas pra dar uniformizada com a sombra uno marrom camurça do marcelo beauty eu vou marcar o meu côncavo com os olhos abertos eu vejo um pouquinho acima da profundidade do olho eu marco com esse marrom é como se fosse, gente, acima da nossa meia lua clara, tá vendo? agora com o olho fechado fica mais fácil pra vocês visualizarem aqui no cantinho eu gosto de dar uma leve sombreada e aqui eu deixo mais demarcado do arco pro final e agora que você já entendeu até onde subir a gente pode fazer um tracinho com o jumbo branco do início do arco até o fim da sobrancelha e eu vou esfumar isso com um pincel de corretivo que na verdade nem é é um pincel de papelaria que eu comprei uma vez e quebra um galhão então a gente ilumina essa região com um pincel de esponjinha úmido e a sombra azul MA06 da Vult eu vou pintar toda essa parte mais clara que a gente começou fazendo a marcação com o jumbo a sombra úmida, gente ela te ajuda a criar bastante intensidade como se fosse uma tinta mesmo então eu vou preenchendo tudo com o outro lado desse mesmo pincel eu vou aplicar agora a sombra seca com batidinhas por cima e vocês vão ver como agora ela se torna bem mais uniforme o que a gente fez foi pintar pra fixar com ela úmida e agora a gente dá bastante intensidade à cor então a gente tem intensidade e definição com batidinhas você coloca intensidade e fazendo movimentos horizontais com o pincel você consegue ter precisão no traço agora a gente vem de leve aqui na raiz dos cílios inferiores com o pincel de detalhe a sombra 609 da Milani ela é uma sombra preta com luminosidade verde uns pigmentos azulados a gente começa de fora pra dentro acompanhando a margem do azul trago também aqui até o cantinho e vou subindo de leve principalmente aqui no canto externo e agora pra gente treinar já fazer um preparativo pro delineador posiciono o pincel aqui com batidinhas na linha dos cílios inferiores e agora sobe continuando essa linha e puxando um gatinho agora você encontra com o resto trago um pouquinho aqui na base dos cílios de volta e agora eu quero brilho aqui na linha dos cílios inferiores também um pouquinho mais de intensidade no escuro e agora com o marrom e o pincel de côncavo a gente vai mesclar com essa margem do preto pra que tudo isso comece a ter acabamento de ponta a ponta movimentos leves micro circulares segura o pincel na pontinha que isso vai te ajudar a ter a mão mais leve e agora a gente só sobe aqui sentido o rabinho de sombra que a gente já fez puxando o delineador acompanha a linha dos cílios superiores de tracinho em tracinho você chega lá não precisa ter habilidade é só começar a tentar delineador passado agora a gente aplica os cílios postiços e as certas pontinhas preencher a linha d'água com o delineador em gel mesmo que eu usei pra fazer o traço de cima ele não derrete dura muito e não arde não vá fazer isso com o delineador líquido que não vai dar muito certo gente aqui em cima também máscara de cílios pra grudar tudo junto pra fazer com que eles fiquem em uma coisa só e nos cílios inferiores também com o corretivo da Milani o Secret Cover e esse meu pincel Xing Ling inspirado na Sigma que muitas me perguntam qual é ele é inspirado no P82 Precision Round mas não é da Sigma é tudo ilusão porém é muito bom então pra quem se pergunta se os pincéis réplicas são bons todos os que eu tenho são ótimos então desci com o corretivo aqui na lateral do nariz bigodinho chinês toda a lateral pra limpar bem qualquer resquício de sombra vou passar um pouquinho de corretivo no alto do nariz porque a minha base que tá aqui eu já tava com a pele pronta tá há muitas horas então fica um pouco capenga queixo e também vou apagar os lábios que eu tava com o batom vinho que não sai de jeito nenhum um pouquinho de pó vou usar na verdade é uma base em pó Studio Fix Studio Fix é isso Studio Fix da MAC lista dos produtos tá no blog com as respectivas cores pra vocês terem tudo contorno eu vou fazer com esse pó compacto da Vult na cor 6 é um pó comum só que mais escuro e esse pincel da Nars que não existe mais eu achei um no Ebay gente lá na China e eu acho que é Ita o nome dele alguma coisa assim ele é inspirado nos pincéis japoneses com o pincel de blush do Marcelo Beauty e um dos meus blushes mais lindos de todos os tempos o Orgasm da Nars vou dar uma corzinha aqui nesse rosto branquelo e o batom eu recebi essa semana da Yes Cosmetics é a cor Chocolate lindezas eu espero que vocês tenham aproveitado muito essas dicas porque o começo de tudo jumbo branco côncavo dá pra você fazer milhões de possibilidades de cores de esfumados é um bom ponto de partida pra você começar a se aventurar nas maquiagens mais dramáticas espero que vocês tenham gostado eu te vejo num próximo vídeo muito obrigada por estar aqui mais uma vez um beijo no seu coração e até o próximo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto